e é muitos aí vão escolher primeiro card galera bom primeiro card que a gente contou aqui vamos ver como ele vai me tá aí ó do charlotte em colocar aqui dentro dos dois ele tá com build cara ele tá usando a build sempre ele e olha o tanto que a pena já encheu de barrinha dele só temos o aldeba divina aqui para dar ataque físico né o senhor não conta o cara já pegou vaquinha já foi ali no card e olha o tanto que o aldeba já encheu ali na redução de dano dele olha ele tá indo no card cara tá com medo do card os dois são de card agora que tá percebendo velho o luiz pajé também ó protegeu o card ali ó e o card de baixo nem encheu nada coitado de barrinha ó faleceu sem ativar passiva mas tem cair né filho cair nisso ó flopou aí a primeira ataque dele não encheu nada salve eduardo seja bem vindo eduardo cara ó a rodada 1 ó ó ó conseguiu encher aí o card o cara tá assim o mundo do horrível que foi a beleza vão ver o dano do carro já o caso já vai jogar depois do aré a xixi e mesmo se o carro já falecer ele vai dar o contra-ataque a gente já viu o tanto de o dano que ele vai causar né mas beleza aí vai poder dar um ataque 41 mil o outro card nem encheu a barra gente e agora encheu ó ativou as que vão ver o dano dele 117.000 horrível ainda 117.000 horrível o aldeba ali já causou infinitos danos velho sem gastar energia sem depender de barra e ainda proteger ó eu não vi o tanto que ele bateu no sutiô mas não arrancou muito do sutiô não ah velho meu card tudo um faz quase a mesma coisa do que esse card aqui ó fica a dica aí tá deu o teste do card tudo um deu boa ó outro card agora é a build qual o nome da build gente esqueci magma esse daqui eu tô com expectativas a centeira a gente viu que cara desiste se nem o stop player conseguiu encher a barra espera aí o mero mortal que causa 50% do dano dele mas pelo menos ao contrário do chinês a galera aqui do global tá testando o card né vamos ver ele deu um ataque ali o dano foi horroroso de barrinha né porque do ar sagrado ele causa mais dano porque provavelmente era cosmado aqui como suporte então tá mudando e vai flopar que shiryu é counter de o card né velho ele não deixa a barrinha encher de e o tanato não enche barrinha né e vamos ver o chiryu agora o chiryu vai causar dano ali ó como o dano tá indo pro chiryu e o chiryu tá com shield a barrinha dele não tá enchendo e ai acho que eu não vou gastar 23 bilhos dele não e ai acho que eu não vou gastar 23 bilhos dele não e ai ele encheu até que ele encheu bastante aqui a barrinha dele cara preciso de balanceamento velho nossa olha a dificuldade pra encher barrinha cara isso porque tem um chiryu ainda que tira barrinha né que o chiryu fica criando shield ele vai aparecer sem ativar passilha parabéns parabéns eu queria ver o card brilhando assim depois dessa gameplay tem que lembrar de ficar tirando esse mouse do meio um card 1,2,2 acho que é da hora pra ganhar restrição cara em duas lutas ele não fez nada ó ó fechou mais um card aí ó vários cards é assim que eu queria ver no chinês velho é assim que eu queria ver no chinês aqui ele está com build eu não sei como ele vai encher a barra do card com essa build não mas vamos ver o que ele pretende fazer pelo menos o time do inimigo não tem redutor de dano que favorece né a gameplay do card vai aqui tá aqui cósmico né se eu não me engano vai nem jogar vai aqui coitado vai aqui não jogou e o card não vai jogar provavelmente o que que acontece derrota né mas o vídeo de tapinha também é sem graça né velho vídeo de tapinha é ridículo vitória mais sem graça que tem é tapinha cara olha a barra dele cara a barra dele não enche não velho nossa deu duplo turno pra ele ainda misericórdia ainda resetou então nem tirou um duplo turno do card assim foi honroso assim é melhor desistir do que ficar apanhando aqui não mas o nosso inimigo tá com card é o card com consagra maligna hein eu falei que eu ia pensar nesse combo aí cara com consagra maligna é top puxou ali um hit kill ó ó o strike ó é nível jamiel né galera encheu a barrinha isso aí ó isso aí é combo de jogador de jamiel ó já ativou o combo ali agora ninguém vai querer eliminar o card não fi já gostei aí da estratégia do strike dá pra fazer essa combinha aqui ó top o que que ele fez aí para alterar o card tá nem sendo alterado aqui coitado essa aqui é a primeira vez poder gente ativando a barrinha eu tenho ideia essa quarta luta a primeira vez que eu vejo ele ativando a barrinha mas aqui essa build magma é aquela build que você quer que ele faleça vamos ver como é que vai ser ele não causa muito dano assim o mono monoturno né olha lá o doco depois do card como falei pra vocês é mais interessante você olha que o site vai enfrentando uma pena para arregaçar né será que o escape vai usar no jamiel hoje eu deu mais ataque sangramento cara ele sem duplo turno é muito bom ele só serve para falecer mesmo vamos ver se o aldeba vai ajudar aí não mas aí tem um doco né velho aí dá uma como se o doco tivesse duplo turno né vai dar uma melhorada no dano aí né o cardio fica menos ruim nessa situação só que aí tem aquele lance um inimigo filho com medo de eliminar o cardio então ele começa a desembolar no seguramento também né dependendo do momento que ele vai falecer como o card tá bem rapidinho assim ó e vai virar a porta ah não vaca queria ver o nossa o zeva também nem pra ver aí o card desbolar velho difícil mesmo assim o xion também ele só jogou na roda da 1 né o que é isso que tanto de dano é esse a senhora seria linda hein ver se o xion dando o kill toda hora agora ficou na margem ali do a pena mas vai virar a lenda sobreviveu vai tomar uma kill vai tomar uma kill um pouco que ele não foi notar nada enfim né pelo menos essa foi a melhor gameplay do card até o momento né mas óbvio ó sistema fodal aqui tá enfrentando um card vamos se ele ficar aqui ele tá com a build ah ele tá com a build centelha que build é essa que você tá usando cara ou essa de build, sei lá acho que ele tá usando a build centelha né que ele tá aqui com o seu e o sukiyo na frente vamos ver se vai conseguir jogar com a barra né velho não é possível a barra tá bem da hora cara o card já passou do sukiyo que flopagem viu porque você tem que administrar os speedbanks do sukiyo olha lá era para o card jogar com ataque básico né velho só ser um ataque básico enfim tá beleza caramba velho é coisa chata esse tipo de tapinha velho vai ganhar faça desse jeito vamos ver né eu quero ver o dano do sukiyo já faleceu ali velho é pelo menos a gente pode falar que o card já vai ter uma vitória vamos ver, vamos ver, a luta não acabou não hein o sistema fodal ainda tem um shiryu divino e como a gente já sabe pelo histórico de shiryu ele vence o jogo sozinho quer dizer mas ele precisa do escudo ah não velho ai gente o card nem atacou para ver o dano dele velho caramba velho o card é tipo um inútil sabe sabe quando você quer vencer de 5 contra 6 é quase isso então o que a gente tem o que eu posso fazer de análise para vocês depois desse tanto de gameplay OP que nós tivemos um card aqui inclusive a gente pode falar que ele teve uma vitória nessa última luta é que vale muito a pena upar dois livros nele para fechar o treinamento e a gente fica criando uma expectativa de um balanceamento ou ano que vem um CR para ele que possivelmente ele vai receber um CR primeiro com a albáfica velho é muito flop velho o problema do albáfica não é nem o lance da passiva dele do dano dele da mecânica dele de dar o ataque da centelha e o ataque do maio o problema é ele ativar a centelha ou ativar o magma encher as barrinhas com todas essas gameplays que eu vi teve lá aquela top do Xion que foi um combo bem da hora teve essa daqui que teve um problema da speed o card já passou da speed do Sukiô e não deu para ele já dar o seu skill 2 para tentar dar uma kill na roda da 1 é uma estratégia até interessante então diminuindo a speed do card ou aumentando a speed do Sukiô vai dar uma sintonia ele poderia melhorar obviamente essas gameplays também são do primeiro dia do card a galera está testando as primeiras compras por exemplo foram bem estranhas essa aqui também não está redonda do Bizzle aí deu Bizzle na speed inclusive então falta ainda a galera aperfeiçoar o card mas a estreia dele foi muito muito abaixo da média mesmo eu pelo menos queria ver ele ativando as barrinhas dele e ele teve uma dificuldade muito alta para ativar as barrinhas e o card ele vai ter que ser reavaliado possivelmente e tá estou gravando o E-Sanks no Jamiel e se eu não ver ele no Jamiel eu não vou ficar surpreso mas pelo menos encontramos algumas gameplays dele nos duelos galácticos infelizmente não deu para ver o dano dele mas deu para nós percebermos como vai ser difícil jogar com o card mas tem que ter uns banimentos bem específicos para jogar com o card como talvez o Shun-MM um Shiryu divino a gente viu que quebrou muitas pernas do card esse aí por enquanto é as primeiras avaliações dele que eu posso citar para vocês ele não deu para ver potencial de dano e de fazer ele imitar né não deu para ver ele imitando deu para ver somente as dificuldades que ele está passando no meta hoje e é isso vamos voltar a jogar com o meu card é tudo 1 porque ele não está muito diferente desse card não bora lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto